A CIDADE NO BRASIL E aí, que tal? Esta vai ser uma partida comentada com a finalidade de que eu possa realizar uma edição bastante rápida da partida e, ao mesmo tempo, vocês possam ganhar muita experiência de algumas coisas que vou vendo durante a partida. Então, esta é uma partida com Cassie. Estou jogando Big Game. De início, o personagem ao qual vou aplicar mais Big Game vai ser o Makoa, por o fato de que é o personagem mais fácil, por assim dizer, de acertar e também de fazer muito mais daño. Ao término também, claro, mas o sifão pode proteger, assim que o target da partida é o Makoa. Em este caso, trato de matar a Octavia para ganhar espaço, por mais de que obviamente íbamos a capturar o ponto. Queria matá-la para ganhar esse kill ao DPS, mas não se deu. Em este caso, o inimigo começou a puxar e a puxar e a ganhar mais PIX, assim que o melhor é retroceder, como ven. Ou seja, retrocedo. O que vocês vão notar é que normalmente não uso o dash até que o inimigo comece a puxar. Como eu escuto o salto do Bok, automaticamente eu retrocedo, porque eles vão seguir puxando. O Damba já volteou, já perdimos a Ceris e seguimos, já sei. Sigo retrocedendo um pouco mais. E agora vamos avançar, já que estamos agrupados. É muito importante agruparse com o equipe. Já que estamos cinco contra cinco, jogamos default. Aí o gancho ao Rukus. O Makoa quedou muito low, não morreu. A nossa variculta. Retrocedi por o tema da ultimate, para evitarlo. Agora que o Bok está muerto, já podemos puxar um pouco mais. Como o Octavia está low, a vou buscar. Muerta Octavia. Aí, quero ajudar a Landru por o fato de que o Makoa está com ele. Mas não tem dash, agora sim. Assim que tem que ajudá-lo rapidamente. Matar ao Makoa. Seguimos puxando. E esta parte do ponto que vocês estão vendo agora, é um cuello de botella muito difícil. E só se consegue fazendo uma kill, como ven. Já matamos ao Bok. Podemos seguir puxando, né? O Rukusultea, matou ao Termi. O Damba muere. Aí está. E isto parece um push muito aparente, né? Pero se muere Landru. Vejam isso. Esa kill do Makoa foi essencial para que eles defiendam. E outra coisa é que tenho Couter 1. E o Bok aguanta muito. Ou seja, demasiado. Não vai morir o Bok. Por isso que não puxamos essa carga. Por o Couter 1 e por a kill que fez o Makoa. Por isso é muito importante que nessas situações não arriesgarse tanto a morir, né? Porque já a partida estava cantada para nós. Agora jogamos um pouco mais ao lado esquerdo ao começar o ponto. E como vimos que matamos ao Bok, eu vou por o Damba. Parecia que ia ir por o Terminus, mas na verdade vou por o Damba. Porque é a kill essencial para que o Terminus muera. Um Terminus... É muito difícil que mora. Terminou, terminou, buen ponto. Nós matamos ao Arjila. Terminu ultea, novamente mora o Damba. Assim que o Terminus vai morir. Inevitablemente. Aí puxamos ao Makoa e a Octavia. O Makoa quedou muito low. O que deletea a Big Game, né? E agora já completamos com o Terminus, mas decido ultear e trato de matar ao Bok. E uma vez para que nada interfiera, nada puxei, e não faça o Overtime depois de matar ao Terminus. O I por o Terminus talvez tenha sido a melhor opção, na verdade. Já que estava low. Mas eu não queria julgar a que o Bok de alguma forma matasse a alguém, e depois tocasse o ponto e chegasse ao Makoa, etc. Bom, capturamos o ponto, mas o inimigo terminou puxei-nos. E já que morreu o Makoa e o Bok, puxemos free a carga. Seguimos puxando a partida, a teamfight. O Damba tirou dash, así que vamos a ir a perseguirlo. Muerto o Damba, sin healer, seguimos puxando. Hasta ese choke point, novamente. Se dan cuenta que não podemos puxar isso. Dejamos a 1 o Makoa, pero bueno. O Andro matou a Octavia, o qual está bem também. E agora só nos queda 10 segundos. e não temos um DPS. Assim que esta partida se vai complicar. Tratamos de buscar o máximo daño possível. O escudo do Makoa é impossível muito, porque não tenho breaker. Saquei counter 3 para o Bok. Agora sim, o Makoa é morto, mas perdemos ao Andro novamente. Aí é onde se perde esse push. Aí, porque não tinha que haver morto. Mas dá a possibilidade novamente. Matamos ao Damba e ao Bok, mas o Termin não vai morir. E a Octavia abaixo. Aí, essa defensa a gana Octavia, porque matou ao Andro, e depois me fez muito daño. E eu já não podia fazer o 1 vs 1 ao Termin. En este caso, matamos ao Bok. Intentaram jogar agresivo, como ven, mas não funcionou. Porque tem pouco daño. É o problema. E não acerto o hook no Makoa. Vamos por o Termin, já que está morto por a esquerda. Escuchamos ao Octavia. Por isso, o audio é muito importante. Ese kill por o audio foi bastante bom. E depois talvez vou fazer um vídeo de como configurar o audio para jogar. E tal. É importante. Aí decido retroceder, porque tenho muita racha. E se me matan, vão ter ultimate. Ao menos quando estén jogando neste estilo, vão ter muita racha. E tem que ter muito cuidado. Aí o Makoa rushea com ulti a meio. O qual não foi bom. Ou seja, foi malo. Porque o Termin podia tocar. Estava full de vida. Imagino que estava low, e não lhe quedava de outra que ultiar. O melhor que eu teria feito era puxarnos a mim ou a Seri. Agora puxamos ao Bok. Porque já havíamos captado o ponto. E seguimos puxando a esquerda. Agrupamos. O outro equipo está difícil de matar. Aí o Bingame foi a kill. Literalmente o Bingame hizo esa kill. E agora vamos a puxar a parte derecha. Que escuchamos ao Bok. Aí está. E se dan cuenta que quando temos Outra 3, o Bok se cae muito também. Así que... Isso ajuda um monte. Aí trato de staggar ao Dumbo. Ou seja, de que... hacerle stagger para que llegue tarde. Pero bueno, o equipo o matou. Estamos a nada de la carga nuevamente. Muere o Bok. Aí está. Matamos ao Bok. Retrocedo um pouco para recibir cura. Muito importante. E isso foi um doble dash com a carta. Na baraja. Muito importante também. Intentamos puxar. Estamos a nada de puxarlo. Pero... Le decimos para focusear al Termi a Landro. Pero... En este caso, Landro trató de puxar a la backland. Aún así matamos al... Matamos al Termi. Terminou ultiando. Pero perdimos al Rukus. E essa foi, novamente, a causa de que nos puxáramos. En estas composiciones con Makoa Termi, é muito importante não morir. Porque eles não têm daño. Ou seja, eles não têm daño. Salvo a Octavia. É o único personagem com bom daño. Enemigo. Então... É somente aguantar. Não há necessidade de... Intentar ruxar a a backline. Porque a Octavia não vai morir. Bueno. Terminamos com a defensa fallida. Digo, o puxou foi fallida. Así que vamos a continuar. Esta vez jogo mais default. Más a meio. Porque veo que el Bok está en derecha. No me puedo lanzar a izquierda. Porque el Bok podría matar a series. Agora que el Bok usou el salto, ya puedo jugar más tranquilo por izquierda. Porque... Sé que no va a puxar a la serie. Además, le tiro el big game ahí para retrocederlo. Veo que el Makoa está ahí. Así que guardo mi distancia. No puxou, a pesar de que tenemos ventaja. Porque el Makoa es hook dependent. Hace un hook. Y puede cambiar la partida. Entonces no... Como daños, nosotros no tenemos que darle esa oportunidad. Ahí vemos que el Bok salta. Y ahí es donde cometo el error. Por el hecho de que el Bok salta. Entonces quiero matarlo. Porque veo que el Rukus retrocede. Y eso salió malo. Terminé matándolo. Ahí la serie no me curó. Bueno, no podía tampoco. Pero... Ahí fue un error. No, no. El haber ido por algo. De esa forma. Muy agresivo. El Rukus lo hubiera matado. Pero... No confía en él. Así que... No, no. Ahí ya es cuestión de push. Terminamos haciendo kills. Y ya. Pusheamos, ¿no? Y bueno. Se ganó la partida. Entonces... Muy potente la Kasi con 207k de daño, eh. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en la próxima.